A Federação Espírita do Paraná apresenta Sueli Caldas Schubert Na 15ª Conferência Estadual Espírita Com o tema A Nova Era e o Ser Consciencial Queridas irmãs, queridos irmãs, É com alegria que eu estou aqui nesse momento E alguém me disse, de repente, uma pessoa que passou aí Você está aí de castigo? Eu disse assim, não, eu estou observando os amigos aqui presentes Captando essas energias que estou recebendo a cada momento Sentindo que sou como uma participante também E isso é muito importante E estando a pensar dessa maneira Eu comecei a me lembrar Sendo ontem o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher Eu comecei a me lembrar de três vultos do Evangelho Três mulheres Que vale a pena citar A primeira delas é a mulher cananeia Eu gosto muito desse caso, dessa história Desse momento, desse fato Quando esta mulher vai ao encontro de Jesus É uma coisa tão simples É uma passagem pouco citada É uma criatura que está necessitada de socorro E ela vai ao encontro de Jesus Naturalmente, sabendo de antemão Que Jesus realizava curas Atendia as pessoas Porque ela vai pedir E ela vem aos gritos Pedindo a Jesus Senhor, curai a minha filha Que está miseravelmente endemoniada Jesus não disse nada Ficou quieto Mas os discípulos ficaram incomodados com aquela criatura Porque ela vinha gritando Ela repetia a frase E eles foram perto do mestre E disseram para ele Senhor, faz aí com que ela calhe a boca Que ela pare de falar Mas Jesus disse Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel E a mulher então se aproximou de Jesus E o adorou Diz a passagem evangélica E então Que está em Mateus 11 Aliás, em Mateus 15 21 a 28 E então Jesus disse para ela Que não era bom que se desse o pão dos filhos Para os cachorros Para os cachorvinhos Olha a resposta da criatura Ela disse assim Mas senhor Mesmo os cachorrinhos Esperam as migalhas que caem da mesa dos donos E Jesus então vai atender a mulher Ele cura a filha dessa mulher E ela fica livre do problema que estava apresentando Que era um caso muito grave Acham essa história muito singela Muito bonita Uma mãe aflita Uma mulher que está indo ao encontro de Jesus E ela tema Ela desobedece Porque os discípulos não queriam a presença dela Talvez outra mulher, outra pessoa Ficasse intimidada E aí recuasse Mas ela não O desespero era grande Era uma mãe E precisava que Jesus atendesse a sua filha Mas Jesus ao atendê-la Ainda vai dizer Mulher, grande é a tua fé Tua filha está curada Portanto, ela sai dali Já vai encontrar a filha Plenamente recuperada Porque teve fé Porque teve perseverança Porque teve aquela ideia Que Jesus poderia atendê-la E foi até o fim Um outro vulto Uma outra mulher do evangelho Que também quero citar assim De passagem Para a nossa reflexão É a mulher encorvada Assim é o título da passagem Uma mulher que não conseguia levantar a cabeça Olhava sempre para o chão E Jesus vai entrando no templo Encontrar por ali Essa criatura Uma criatura humilde Que ali estava Sem poder levantar a cabeça E Jesus se compadeceu dela Jesus vai curá-la Sem que ela pedisse Sem que ela tivesse ali Até mesmo a noção De quem estava chegando Porque não via nada Ela estava sempre olhando para baixo E não tinha condições de levantar a cabeça E era também um espírito maligno Que a estava atormentando Jesus vai curá-la E ela então Se levanta gradualmente E depois pode ficar perfeitamente ereta A outra mulher que eu quero citar É aquela viúva de Naim Naim era uma pequena localidade E Jesus ia passando E havia um enterro Era o filho dessa viúva O único filho Que era a rimo dessa criatura E ela estava chorando muito Chorando Não pediu nada a Jesus Mas Jesus encheu-se de compaixão por ela E vai se dirigindo A aqueles que estavam carregando o caixão E aí ele vai dar a ordem Para que aquele Era um adolescente Se levantasse Se erguesse Porque não é verdade Ele não estava Ele estava inconsciente Não havia rompido os laços Que prendem o perispírito Como sabemos Ao corpo físico Então ele pôde voltar à vida Jesus não estava ali Derrogando uma lei da natureza Mas dando com a sua autoridade moral E com o seu amor Condições para que aquela criatura Tivesse o seu filho de volta E isso está em Lucas No capítulo 7 Quando ele vai falar a respeito Dessa viúva de Naim São três vultos do evangelho Muitas outras mulheres poderíamos citar Mas nós trouxemos essas três Porque são criaturas assim do povo Tão singelas Tão pouco citadas Especialmente Como eu digo A mulher dos cachorrinhos É uma passagem maravilhosa Deliciosa E aí nós vemos Jesus Atendendo as criaturas Tal como ele disse Eu vim para as ovelhas perdidas Da casa de Israel Agora nós vamos começar O nosso tema Eu quis trazer esses três exemplos Exatamente pensando nas mulheres Pensando na mulher de uma maneira geral Como as criaturas estão vivenciando Nesse momento Nesse instante da grande transição planetária Como as mulheres estão enfrentando a vida Trabalhando e seguindo aquilo Que cada uma deve seguir Essa é apenas uma lembrança Que eu trouxe nesse momento Nosso tema A nova era E o ser consciencial É importante começarmos Com essa passagem O reino de Deus Não vem com aparência exterior Nem dirão ele Ei-lo aqui Ou ei-lo ali Porque eis que o reino de Deus Está dentro de vós Lucas 17 20 a 21 Eu tenho apresentado bastante Esse tema Porque considero Da maior importância Que nós tenhamos consciência Não apenas desse momento Que nós estamos atravessando Mas também a consciência Do nosso despertar E mantermos E mantermos-nos despertos Porque às vezes A pessoa pode despertar momentaneamente Por um período qualquer Até mesmo ter uma noção Uma consciência Dos seus atos Do sentido da vida Mas ela pode adormecer de novo E nós sabemos a importância De ficarmos conscientes Despertos Para que possamos fazer Isso que está aqui Que Jesus está mencionando Encontrarmos o reino de Deus Dentro de nós Em muitos momentos Jesus vai falar Acerca do reino de Deus E como eu disse Esse é um tema Que está sendo quase recorrente Nas minhas conversas Nas minhas reflexões Exatamente pela sua importância Como nós vamos ver No decorrer Desse estudo Dessa tarde Primeiramente Vamos nos lembrar De Emmanuel Se é necessário Que a criatura Se torne consciente Para que ela venha a ser depois Um ser consciencial Nós vamos refletir Sobre isso que Emmanuel Está dizendo aqui Em todo homem Repousa a partícula Da divindade do Criador Com a qual pode a criatura terrestre Participar dos poderes da criação O Espírito encarnado Ainda não poderou devidamente O conjunto de possibilidades divinas Guardadas em suas mãos Dons sagrados Tantas vezes convertidos Em elementos de ruína E destruição Isso está no Consolador Na questão 302 Vamos ver o que Emmanuel Está dizendo Que é da maior importância Porque meus irmãos Nós não temos noção Do nosso potencial Nós não temos noção Dos atributos Que existem em nós Nós temos atributos Fomos dotados pelo Pai do céu Dotados pelo Criador Desses atributos Para que pudéssemos Então Caminhar rumo A perfeição E aqui Emmanuel Está dizendo Que em toda criatura Repousa a partícula Da divindade Do Criador Isso não é pouca coisa Não Isso é muita coisa E isso é essencial Nós termos Essa certeza Essa noção Porque é um estímulo Para nós Às vezes as pessoas Se subestimam Às vezes as pessoas Têm uma baixa estima Acham que Representam A última das criaturas Da face da terra E ficam Numa depressão Num estado De Voltando-se para dentro De si mesma E sempre achando Que todos são melhores E que ela não vale nada Mas é preciso lembrar Que nós trazemos O gene da divindade Como Emmanuel Vai dizer também Mais tarde Ele vai dizer No livro No livro Fonte Viva Ele vai dizer No capítulo 30 Cujo título é Educa E a certa altura Emmanuel Diz assim O espírito Traz em si O gene Da divindade Portanto Nós temos Em nós Realmente O criador De uma forma Como Emmanuel Está dizendo aqui Como uma partícula Da divindade Nós trazemos isso Somos filhos de Deus E trazemos esse Gene Que nos faz Cada vez mais Côncios De que o Pai do céu Está em nós Dentro Dessa perspectiva Portanto Nós precisamos Nos sentir Filhos de Deus E realmente Às vezes Nós não nos sentimos Assim Nós às vezes Achamos que Até podemos Cultivar Alguma preferência Por um santo Ou por um espírito Amigo Por um benfeitor Espiritual Qualquer coisa Desse tipo Mas esquecemos De Deus Nosso Pai Criador Que Deus Está presente Deus está aqui Deus está em nós Deus está dentro De nós Por isso Ele nos dotou Desse potencial E nós precisamos Participar Dos poderes Da criação E eu me lembro Nessa hora também Da questão 132 De O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta Qual o objetivo Da encarnação Dos espíritos E a resposta Veio da seguinte maneira Que o objetivo Da encarnação Dos espíritos É que Deus Disponha Cada um Trilhar A sua caminhada Para chegar À perfeição Mas acrescenta Mais ainda Dizendo Que além disso Cada um Vai Aos poucos Melhorando A sua condição E podendo colaborar Na obra Da criação Aqui Emmanuel Já está dizendo isso Nós podemos Participar Dos poderes Da criação Na questão 132 Vamos encontrar Essa mesma visão Para que Tenhamos condição De apreendê-la Esse mesmo ensinamento E é muita coisa Como nós vamos Participar Um dia Desses poderes Da criação E de repente Nós nos lembramos De uma outra questão A 540 Tão famosa De O Livro dos Espíritos Porque Allan Kardec Vai perguntar Se Os espíritos Inferiores Que participam Dos fenômenos Da natureza Eles o fazem Conscientemente Ou só Por instinto Instintivamente E a resposta É que Nos espíritos Inferiores É claro Que eles participam Dos fenômenos Da natureza E outras Situações Sem conhecimento Eles desconhecem Inconscientemente Eles estão cooperando À medida Em que eles vão Melhorando Progredindo Eles passam A cooperar A trabalhar No âmbito Da material Ajudando A criação Material E mais adiante Eles vão Melhorando A sua condição Eles vão participar Do mundo Moral E o final É aquele Muito conhecido É assim que tudo serve Tudo se encadeia Na natureza Desde o átomo Primitivo Até o arcanjo Que também começou Por ser átomo Admirável Lei de harmonia Que vossos acanhados Espíritos Não conseguem Apreender Esse é o final Dessa questão Maravilhosa Que é a 540 Nós estamos A todo momento Sendo Convocados A cooperar Com o Pai do céu A cooperar De uma forma Que cada um Vai descobrir Como vai poder fazer Como vai ser A sua doação Em favor Da criação divina Continuando Vamos encontrar Leão Deni No livro Depois da Morte Nossos males Provém de que Apesar do progresso Da ciência Do desenvolvimento Da inteligência O homem se ignora A si próprio Sabe pouco Das leis do universo Nada sabe Das forças Que existem Em seu íntimo Novamente Nós estamos aqui Trazendo Um texto Uma visão No caso De Leão Deni Falando acerca Da nossa ignorância Sobre nós mesmos Nós ignoramos Quem somos Nós ainda Não conseguimos Descobrir A nossa própria realidade E isso A doutrina espírita Vem proclamando Continuadamente E eu creio Que a maioria Se não a totalidade Já está Desperto Já estão despertos Para uma nova visão Da vida Do universo E acreditando Nas suas próprias Potencialidades No próprio potencial Que cada um É capaz De colocar Em movimento De colocar Em ação Por isso Nós precisamos Ter a noção Dessas forças Que estão No nosso mundo Íntimo Mas há uma coisa Muito interessante Os espíritos Voltando ainda No texto De Leão Deni Os espíritos Atualmente Os espíritos Orientadores Da humanidade Os espíritos Superiores Esses Benfeitores Da vida maior Nesse momento Exato Estão falando A respeito De algo Muito importante Que é O padrão Universal O padrão Vibratório Universal E essa Ideia Que começa A ser Compreendida E que as pessoas Começam a descobrir Que isso existe Essa ideia Nós vamos Apresentar agora Nesse momento Porque é Assim A condição Máxima Para o conhecimento De nós mesmos Eu estava lendo O livro De Manuel Filomeno De Miranda Transição Planetária Mas estava estudando Já li várias vezes E agora estou estudando Essa obra E Manuel Filomeno De Miranda Que é o autor Através de Valdo Franco Como todos sabem Que essa obra Hoje Já alcançou Mais de 100 mil Exemplares Desde o seu Lançamento Muito bem Manuel Filomeno De Miranda Ele está relatando Que na colônia Redenção Onde ele reside No mundo espiritual Muitos espíritos De várias nacionalidades E de várias Visões religiosas Que traziam Do passado Se apresentam Ali na colônia Redenção Ficam ali Por um tempo E que todos Que os espíritos Aos poucos Vão conseguindo Alcançar Esse padrão Universal E nessa hora E nessa hora Me lembrei Todo ele Para a igreja católica Onde ela teve Tanto Joana Assim Uma emoção Ou uma necessidade Ela fala Que o mundo O mundo de regeneração Que se avizinha Dependendo de nós Humanidade Esse mundo Estará Nos padrões Do Cristo Não pode ser De outra maneira Padrão Vibratório Que nós estamos Falando Portanto Vamos ver Que essas vozes Dos invisíveis Estão dizendo Exatamente Isso Os espíritos Superiores Estão falando A respeito Do padrão Universal Que eu acabei De dizer No mundo espiritual Não existem Impedimentos Dogmáticos De crenças Antigas E sim O padrão Universal Ao qual os espíritos Se adaptam Naturalmente É claro Quando nós Começamos a pensar Não podia ser De outra maneira Para que os espíritos Superiores Que já estão Numa faixa Vibratória Muito elevada Realizem os trabalhos Colaborando Com a criação divina É claro Que eles já estão Nesse padrão Todos eles Porque Nenhum vai ficar Preso Ao seu atavismo Das coisas Do passado Nenhum vai ficar Preso Às crenças Os rituais Já venceram Isso tudo Isso era Do mundo Terreno Isso era De um tempo Que já passou Por isso Esse padrão É que está Agora Sendo analisado E Emmanuel Vai nos dizer O seguinte Os padrões De Jesus Padrão Universal E o texto Do Emmanuel Trouxe Aqui apenas A parte final Dessa mensagem Do Capítulo 161 Os padrões De Jesus Metamorfose Essencial Para nós Será sempre Aquela Que nos alcance O imo Da alma A mudança É aquela Mais profunda Não é apenas Mudar Alguns hábitos Do cotidiano É mudar Algo Dentro De nós E essa mudança Ela é algo Que vai Nos alcançar Profundamente No entendimento Da vida Na condição De conseguirmos Amar Mais Que isso é Muito importante Essa mudança É uma mudança De mentalidade É uma mudança Vibratória E aí Ele continua Dizendo Isto equivale Dizer Que para Renovarmos Em verdade No modelo Do Cristo É necessário Acima de tudo Sentir Nos padrões Do Cristo Para pensar Observar Ouvir E agir Com acerto Na realização Da tarefa Que o Cristo Nos reservou É isso Meus irmãos Para Para Essa renovação Aqui Que nós Queremos Ela Precisa Passar Por tudo Isso E aí Lembramos Que Na questão 625 Jesus Vai Perguntar Kardec Vai perguntar Qual É o guia E modelo Que Deus Enviou A humanidade O guia E modelo E Os espíritos Respondem Jesus Eu quero Observar Aí Apenas Essa palavra Modelo Jesus É o guia Logicamente Mas é modelo E Emmanuel Está usando Aqui Modelo Do Cristo É necessário Acima de tudo Sentir Porque Isso Não é Uma questão Puramente Intelectual Mas é Uma questão Emocional Que nos Fala A emoção Que nos Fala Ao nosso Mundo Íntimo Para que Possamos Pensar No padrão Do Cristo Observar A vida Dentro Desses Padrões Ouvir Ouvir Isso é muito Interessante Ouvir As coisas Da vida E depois Agir Acertadamente Agir Com acerto Na realização Da tarefa Que o Cristo Nos reservou É É portanto Uma mudança Fundamental É uma mudança Que nós Precisamos Fazer Para que Tenhamos Condições De permanecer No mundo Regenerado Jesus No sermão Do monte Ele vai dizer Bem-aventurados Os mansos Os pacíficos Porque Eles Herdarão A terra Jesus Há dois mil Anos Já estava Falando Isso Que quem Vai herdar A terra São os pacíficos São os mansos Aqueles Cujo padrão Vibratório Se elevou Acima Da horizontalidade Da vida E está Numa nova Proposta Num novo Começo Porque Aí é apenas O começo De Nossa Caminhada Que é Infinita Nós Vamos Caminhando Infinitamente Leão Deni De novo E é bom Lembrar Que como Encaixa Bem O pensamento De Leão Deni Quando se Trata Dessa Mudança Porque Leão Deni Tem uma Expressão Maravilhosa Ele fala Na espiral Evolutiva Eu acho Assim Leão Deni Todo mundo Sabe disso Que eu sempre Estou falando Fantástico A alma Não é feita De uma só Vez A si mesma Se faz Se constrói Através Dos tempos Suas faculdades Suas qualidades Seus haveres Intelectuais E morais Em vez De se perderem Capitalizam-se E aumentam De século Para século É o nosso Capital Nós não vamos Mais pensar Assim Que eu tenho Um fardo Do passado Não Agora eu tenho Capital Eu tenho Coisas ainda Para resolver Não é? E muitas Eu tenho Dívidas Não é? Mas isso Tudo Vai Eu vou Conseguir Enfrentar Tudo isso Vencer E capitalizar Mais coisas Para mim Para o meu Acervo Espiritual Para essa Minha Caminhada E Joana Ela vai Nos explicar Da seguinte Maneira No processo De crescimento Moral Através Da reencarnação O ser Aprimora Os seus Conteúdos Íntimos Vejam Que a mesma Coisa Ampliada Agora Lapidando As arestas E libertando-se Das várias Camadas De inferioridade Por onde Transitou Ao largo Da jornada Evolutiva Quando se Foi despindo Dos condicionamentos E impulsos Para alcançar A consciência Da razão E do discernimento Antegozando O período Futuro Da intuição Ou integração Na consciência Cósmica É isso? É isso? É a nossa Integração Na consciência Cósmica Mas nós vamos Apresentar Agora A obra Alguns trechos De um espírito Que assina Honório Não é o Honório De Minas Gerais O Honório Abreu Porque muitas pessoas Estão pensando Quando eu falo Honório Que é o Honório Nosso querido amigo Também Da União Espírita Mineira Esse espírito Honório Trouxe através De um livro Vozes Alerta Textos Muito Interessantes E Nós podemos Observar Aqui nessa Nessa parte Da Joana De Ângeles Que está no livro Jesus e o Evangelho A luz da consciência Profunda Nós vamos ver Como a Joana Também está Perfeitamente Integrada Nesse padrão Do Cristo E sobretudo Também Como ela está Agora Dentro dessa Visão cósmica E não podia Descer De outra forma Sendo ela Atualmente Um dos espíritos Orientadores Da humanidade Sempre foi Mas agora Nós estamos Tendo mais noção Vejamos O que Que Honório Fala A respeito Do ser Consciencial Que é o tema Do nosso trabalho O espírito Imortal Tem uma relação Intrínseca E primária Com o cosmo E não Com o meio Habitat temporário No qual está Inserido no momento O ser Consciencial É antes de tudo Um indivíduo cósmico Cidadão Do universo E que está Movido por leis Perfeitas Nele Manifestadas Somente Quando sua Realidade Transcendental Começa a ser Desenvolvida Vozes alerta Capítulo 14 É esta visão Dos nossos Poderes Dos nossos Atributos Da nossa Condição Do nosso Futuro Eu disse Que nós estamos Falando aqui Para o futuro Nós estamos Falando Mas o futuro Começa hoje O futuro Começa agora O futuro É este minuto Que nós estamos Vivendo E a partir daqui Nós já temos Essa visão Consciencial O ser Consciente Ele se transforma Quando Vivencia As leis Divinas No ser Consciencial Que é Esse ser Cósmico Este espírito Imortal Que está Participando Não com esse Meio habitar Que nós Vivemos Não aqui com a Terra Com o plano Físico Com a matéria Física Não isso Mas sim um Cidadão Do cosmos Um cidadão Do universo É o que nós Somos É o que nós Precisamos entender Quando saímos daqui Todos Nós estamos Agora com isso Somos seres Conscienciais Somos cidadãos Do universo E nós Temos em nós Um conjunto De atributos De potencialidades Que são as leis Perfeitas Incitas em nós Que estão Dentro de nós Mas olha Aqui tem um detalhe Final Essas leis Perfeitas Só são manifestadas Somente Quando sua Realidade Transcendental Começa a ser Desenvolvida Quando nós Estamos muito Apegados A matéria Quando nós Estamos tendo Uma visão Só da horizontalidade Da vida É claro Que nós Não estamos Ainda Integrados Nessa Nossa Cidadania Cósmica Nós ainda Não descobrimos Isso E ainda Estamos Caminhando Para isso Mas ele Vai nos alertar Ainda mais Da seguinte Maneira Os espíritos Que já Alcançaram O estado De vivência Consciencial São profundamente Habilidosos Em conhecer Compreender E executar As leis De Deus O que para muitos De nós Ainda permanece Abstrato Para eles É algo Concreto Exato Possível E verdadeiro Temos muitos Seres Conscienciais Espíritos Conscienciais Que nós Podemos citar Chico Xavier Por exemplo Nós podemos citar Madre Teresa De Calcutá Gandhi Nós podemos citar Muitos seres Conscienciais Divaldo Franco Raul Teixeira Esses médiums Não apenas médiums Essas pessoas Benfeitoras Da humanidade Dona Zilda Arnes E vai por aí Afora Que são pessoas Exemplo Para nós Que já se libertaram Do meio habitar Que já se libertaram Das coisas Só voltadas Para a nossa Vivência material E transcendem A vida material E portanto Estes que já Alcançaram O estado De vivência Consciencial Eles são Habilidosos Em conhecer Compreender E executar As leis De Deus O que para Muitos de nós Ainda é só Uma abstração Para eles É algo Concreto Já realizado Já em realização Constante Exato Possível E verdadeiro E ele finaliza Dizendo Dentro do texto Que nós Estamos trazendo Do ponto de vista Consciencial Tudo quanto O espírito Conquista No campo Da inteligência E da moral Está submetido Às leis divinas Na consciência Nada Escapa Ao parâmetro Dessas leis No qual O espírito Cada vez mais Consciente De si Aprende A cumpri-la E a amá-las Olha Meus irmãos É isso aqui É que nós Temos que lembrar A questão 621 De o livro Dos espíritos Que eu cito Muito E digo sempre Para mim Uma das mais Importantes De toda A codificação Onde está escrita A lei de Deus Resposta Na consciência Está escrita Ou esculpida Está ali Na nossa consciência Só que Esta lei divina Ela está Naquele espírito Ainda primitivo Na sua primeira Caminhada Nos seus primeiros Passos À medida Em que ele vai Conquistando Algumas experiências Essa lei Começa A desabrochar Ela começa A desabrochar E aí De repente Eu me lembrei De uma questão De um livro Dos espíritos É a questão 754 O livro Dos espíritos É muito interessante Aliás Essas obras Todas Porque nós lemos Relemos Estudamos Estudamos Os anos passam Nós continuamos Lendo Relendo De repente Descobrimos Uma coisa Diferente E o que aconteceu O ano passado Eu vou pegar A lei de destruição Aquela parte Que trata Da crueldade E essa questão Está ali Kardec Pergunta Se Essa crueldade Que existe É pela carência Do senso moral O que os espíritos Responderam Não é pela carência É pela falta Do senso moral Que Está Na criatura Que ainda vai Através de outras Experiências Colocar esse senso moral Bem Presente Na sua vida Tal Como O perfume Numa flor Ainda em botão Quando eu li isso Eu achei Assim uma coisa Fantástica Porque nessa Resposta Estão Implícitas Vários Aspectos Básicos Da doutrina Eu posso Não ter dito Aqui Corretamente Fielmente Como está Na resposta Que os espíritos Deram a Kardec Mas leiam A questão 754 De O Livro Dos Espíritos A parte Da Crueldade Para que possam Perceber ali Nessa resposta As leis de Deus A reencarnação A evolução Uma resposta Maravilhosa E ainda termina Poeticamente Assim como O perfume Numa flor Ainda em botão Os espíritos São maravilhosos Não é? E aqui Portanto Se nós Trazemos as leis divinas Na nossa consciência Será Será É o caso De nos perguntarmos Cada um Pergunte a si mesmo Será Que nós Estamos Agindo Segundo as leis divinas Que existem em nós Nós temos Esse parâmetro Será Que nós Estamos Imbuídos Realmente Conscientemente Dessas leis Que estão Dentro de nós E agora A doutrina espírita Nos tem apresentado Isso de uma maneira Constante Observemos Meus irmãos Para aqueles Que tem Um pouquinho Mais de vivência Que quando Nós estudávamos A doutrina Há 40 anos Atrás Há 50 anos Atrás Os jovens É que todos Ainda não sentiram isso Mas no meu caso E de muitos outros Nós não estávamos Nesse patamar De compreensão Nós não estudávamos Com esses ângulos Esses aspectos Clarificados Para nós À medida Que o próprio movimento As pessoas Os espíritos Foram aprofundando E chegando Contribuição De pessoas Especializadas Em várias áreas Como professores Pedagogos Psicopedagogos Psicólogos E lá vai por aí afora Médicos É ciência Afinal de contas Físicos Médiuns Espíritos Benfeitores De repente Há um aprofundamento Das questões Todas Nós hoje Estamos falando Dessa forma Cada um Dos que estão Falando Aqui nesse evento Estão trazendo Aspectos Exatamente disso Ao amanhecer De uma nova era Não se dizia isso Há 50 anos atrás Não havia Essa perspectiva Embora Falássemos Que a doutrina espírita Abriu novos horizontes Para a humanidade Mas hoje O aprofundamento É também Proporcional Aos espíritos Todos Que aqui estão E toda a humanidade Esses espíritos Que renasceram Que estão aqui E trazem Uma Um cabedal De conhecimentos Do passado Vivo As crianças Os jovens Como são inteligentes Como têm percepções Como são diferentes De 50 anos atrás Quando nasciam E assim por diante Mas nós vamos evoluindo Nós vamos progredindo E os que estão falando De 50 anos atrás Tentando caminhar Com esses jovens De hoje Que tanta sabedoria Apresentam Mas nós vimos aqui Tudo isso Não é? A respeito Das leis Da consciência E seria interessante Que nós falássemos Agora Lembrando que o reino De Deus Está dentro de vós Como Jesus disse Aquele princípio Que nós mencionamos E agora falando Do reino De Jesus Um reino Especial O reino Especial De Jesus É Joana de Anjos Que nos fala isso O reino De Jesus É um reino Especial Diferente Os sinais Característicos De seu país Permanecem No concerto De todas As nações Sua bandeira É branca Simbolizando A paz Seu hino Nacional É o amor Que todos Podem cantar E viver Suas armas Para a defesa São a misericórdia E o perdão Que se fazem De fácil Manuseio O seu idioma É a bondade Que todos Compreendem Sem qualquer Esforço Sendo de simples E rápida Assimilação Suas fronteiras Limítrofes Estendem-se Por todos Os demais Reinos Independente E ideal Sustentando-se Sofredores De toda Parte E dando-lhes Nacionalidade Básica Permanente Expressa Na legítima Fraternidade Que unirá Todas as criaturas E finalizando Joana diz Sobrevivendo Ao passado Ele resistirá Ao futuro Unindo As criaturas Diferentes Num só Rebanho Que conduzirá O pai Após a luta Final contra as Paixões Que cada súdito Deve travar No íntimo De si mesmo Para a perfeição Anelada Olha meus irmãos Leiam isso Lá no livro Receitas de Paz Capítulo 4 Eu sempre me encantei Com esse reino especial De Jesus Porque nós estamos aqui Tendo uma visão Dos padrões do Cristo Pode ser uma visão Talvez até um pouco Poética Muito bela Na forma que Joana Está apresentando Mas é esse reino O cidadão cósmico Todos nós O mundo regenerado É tudo isso Afinal de contas E tudo de uma vez Por isso Meus irmãos Jesus nos está Convidando Jesus convida Todas as criaturas E vamos lembrar Quando ele vai falar Do vinde a mim Que é o capítulo 11 De Mateus É um convite especial Ele diz Vinde a mim Todos vós Que estáis aflitos E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei comigo Que sobrando Manso E humilde De coração E achareis repouso Para as vossas almas Porque comigo O fardo é leve E o jugo é suave Vamos analisar O convite do Cristo Que é um convite Que permanece Ecoando Através dos tempos Jesus fala Vinde a mim Se ele convida É porque nós podemos Ir até ele Ele está convidando Vinde Vinde a mim Mas quem que ele convida Todos vós Vinde a mim Todos vós Todos Ninguém fica de fora Ele está convidando Todas as criaturas humanas Vinde a mim Todos vós Mas como estão Esses que ele está convidando Que estáis aflitos E sobrecarregados Sofridos Chorando Sobrecarregado Estressado Nos dias atuais Quem não está? Quem não está? Aflito Preocupado Ansioso Depressivo Isso engloba tudo Que estáis aflitos Sobrecarregados E ele promete a cura Ele diz Eu vos aliviarei Todos vós Que estáis aflitos Sobrecarregados Sofridos Que eu vos aliviarei Ele vai nos auxiliar Ele vai aliviar As nossas dores Se nós realmente Sintonizarmos No padrão do Cristo Ele alivia Mas não cura Porque a cura real Está dentro de cada um de nós Cada um de nós É que vai começar Todo o processo De se transformar No ser consciencial Nessa vivência consciencial Das leis divinas Onde eu posso melhorar? Onde eu posso mudar? Em que eu posso melhorar? Como vou modificar O meu mundo íntimo? Quais as minhas tendências? Qual a tentação Que existe dentro de mim? Emmanuel fala Que a tentação É de caráter universal E tanto é Que Jesus coloca Na prece do Pai Nosso Na parte final Quando Ele vai pedir Quando Jesus nos ensina A pedir Que nós devemos Que Jesus nos ajude A evitar as tentações Não nos deixeis cair Em tentações Muito bem Então, meus irmãos Jesus está convidando E Jesus está prometendo O alívio Mas depende de nós Depende de nós A cura propriamente dita Que eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo Jugo é domínio O poder Qual é o domínio do Cristo? Qual é o poder do Cristo? É o poder do amor? É o suave Poder do amor? Desse amor que Jesus Veio ensinar Para a humanidade Desse amor Com o qual Ele amou O tempo todo Desse amor Que foi Como Ele disse No final Na última ceia Quando Ele estava Reunido com os onze Judas já havia saído Da sala E Jesus vai dizer Um novo mandamento Vos dou Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei Quando Jesus fala Para os discípulos Ele fala para a humanidade De todos os tempos Eles representam A humanidade Daquela época E dos tempos Que viriam Amar como eu vos amei Ele está dando Um parâmetro Diferente Uma dimensão De amor Diferente Que é o amor Dele Dedicado A humanidade Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Esse é o exemplo Maior para nós Portanto O domínio do Cristo Voltando Ao convite O vinde a mim Tomai sobre vós O meu julgo Esse domínio É o domínio do amor Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei comigo Ele se coloca Como referencial Aprendei comigo Mestre Aprendei comigo Que sou brando E humilde de coração Sou pacífico E humilde de coração E a humildade É uma virtude difícil Que nós precisamos também Trabalhar No nosso mundo íntimo Humilde de coração E achareis Repouso Para as vossas almas Como que a alma repousa? O corpo Nós sabemos O corpo Nós sabemos Como o corpo repousa Mas e a alma? Como uma alma Pode repousar? Ela pode repousar sim Quando nós Tivermos zerado A nossa conta A nossa dívida Perante a contabilidade divina Nossa consciência Estará em paz A nossa alma Pode repousar Eu não devo nada mais A contabilidade divina Porque já saudei Os meus compromissos Já zerei A minha conta Agora Eu posso caminhar De uma forma Muito mais Independente De uma forma Muito mais livre Com mais liberdade Porque as peias Do passado Já foram vencidas Já foram rompidas Portanto A alma pode repousar É a tranquilidade Da consciência Em paz Enquanto no corpo físico Nós não temos paz Nós não temos ainda Esse repouso interior Porque devemos isso Devemos fazer aquilo E essas aflições E essa correria Dos dias atuais Mas Jesus traz O porvir Para nós O vim de a mim É o porvir É o futuro É o futuro É o futuro da raça É o futuro Da humanidade É o futuro De todos nós E achareis repouso Para as vossas almas Porque comigo O fardo É leve E que fardo Nós podemos Nos perguntar Que fardo Afinal de contas É esse Que fardo seria Mas um dia Jesus falou assim Quem quiser vir até mim Tome a sua cruz E siga-me Podíamos então dizer E entender Chegar a uma conclusão Que o fardo É a cruz É uma cruz Que carregamos Seja de que jeito for Não é? Seja que tamanho for Essa cruz Quão pesada ela seja Ou não É o nosso fardo Que nós vamos Aos poucos Como diz Joana Aqui no trecho Que nós apresentamos Deixando essas camadas De inferioridade Todas E aí nós vamos Zerar a nossa conta Não é? E aí Jesus Finalizando Diz Porque comigo O fardo é leve E o jogo é suave Porque é o jogo do amor Portanto meus irmãos Ao encerrarmos A nossa palavra de hoje Essas nossas reflexões Vamos lembrar Do vinde a mim Vinde a mim todos vós Que estáis aflitos E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei comigo Que sobrando Pacífico E humilde de coração E achareis repouso Para as vossas almas Porque comigo O fardo é leve E o jugo é suave Que Jesus nos abençoe Que cada um de nós Possa na sua caminhada Se tornar Cada vez mais Esse ser Cósmico Esse ser Consciencial Que as vozes alerta Nos estão conclamando Até uma próxima vez Muita paz para todos Muita alegria em tê-los aqui E estar com vocês Muito obrigada Muita paz para todos Muita paz para todos Legenda Adriana Zanotto